Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Margu, fui aluno do Mestre Rod, do Mestre Hickson e hoje eu vim contar como é que foi meu dia de ontem, um sábado. Eu tive o prazer de receber alguns mestres aqui na minha academia e alguns professores e eu e o Jô e Moreira, já com 8 graus, recebemos um faixa preta muito competente, chamado Zenon, um francês. O mercado é muito difícil dos professores mostrarem as suas técnicas e ontem nós tivemos o prazer de fazer um seminário de 3 horas com o professor Zenon e eu posso garantir que é um cara que conhece muito Jiu Jitsu, muita posição, mesmo sendo da França. Às vezes as pessoas dizem, ah, não só os brasileiros conhecem Jiu Jitsu, tem muito estudioso no Jiu Jitsu. O que acontece é o seguinte, muita gente foi boa, lutou bem, foram bons competidores, foram bons atletas, mas nem sempre um bom atleta tem a mesma técnica, a mesma arte. Pra passar o conhecimento. Então, nem sempre o cara que foi campeão de Jiu Jitsu, ele é um bom professor. Então, hoje, nessa minha nova fase aí, tentando mostrar um pouco do Jiu Jitsu que eu aprendi antigamente com os grandes mestres que eu tive, Rollins, Rickson, o próprio Hélio Gracie, na Academia Humaitá, que eu tive um grande prazer de viver uma época da minha vida e acompanhar alguns momentos do mestre Hélio, eu tento... A minha missão é passar o que eu aprendi e o que eu continuo aprendendo, né? Ontem foi, com certeza, um grande dia pra mim, um dia que eu aprendi muita coisa e, com certeza, quando me chamarem pra fazer algum trabalho como seminário, por exemplo, eu vou estar com um leque maior de posições pra poder mostrar. Então, eu fico muito feliz das portas estarem abertas pra mim, grandes professores, tanto da família Gracie, quanto outros professores que não são da família Gracie, eu tenho a oportunidade de frequentar essas academias, né? O Saporito, outro dia, que é um grande estudioso do Jiu Jitsu, um grande professor, eu tive o prazer de fazer um seminário com ele, dividir o tatame com ele e com esses grandes professores. Eu vou botar aqui um pouco desse... Algumas posições, né, que o mestre Zénon mostrou ontem no seminário, que estava eu, estava a Dio Moreira, inclusive. Nós ajudamos o professor, eu acho essa parte humana e humilde, e você querer aprender com um cara menos graduado do que você, eu acho importante passar isso pros jovens, que hoje em dia o que que acontece? Uma academia não deixa o seu aluno ir na outra academia, né? Isso limita muito o professor, limita muito o aluno, e quando o aluno vai pegando uma certa inteligência em relação ao Jiu Jitsu, ele vai acabar abandonando esse aluno, esse professor, que é um professor limitado, né? Isso já aconteceu lá em Abu Dhabi, há muito tempo atrás, na história do Sheik, né? Quando o Sheik quis conhecer outras artes marciais, outros professores, e o professor dele falou, não, não, você tem que ficar só na minha academia. O Sheik abandonou esse professor, e hoje o Jiu Jitsu está em Abu Dhabi, em tudo quanto é lugar, graças a essa mente aberta que esse Sheik teve há muitos anos atrás nos Estados Unidos, depois levando um professor no Brasil para os Emirados Árabes. Então, isso já serve de exemplo. Se você quer imitar teu aluno, ou porque talvez tenha medo, né, dele gostar da aula de outro, com certeza os meus alunos gostaram da aula do Zenon ontem. E se um dia o meu aluno quiser treinar ou mudar de academia, a vida e a liberdade é totalmente dele, né? Eu acho que a gente não tem que prender ninguém, a gente tem que prender quem gosta de estar com a gente, quem quer ficar com a gente, não só pelo Jiu Jitsu que a gente ensina, pela pessoa que a gente é. Então, fica aqui um conselho, né? Deixe os seus alunos aprenderem, aprenda também, frequente outros seminários, procure outros, um grande professor vai na tua cidade, um grande mestre, procura aí no seminário dele para aprender um pouco. Quanto mais você aprender, mais você vai ter coisa para ensinar os seus alunos, mais os seus alunos vão gostar de você. Vou entrar com o vídeo aí, espero que vocês gostem. Aqui, Bolsonaro, eu recebi um presente do mestre Sérgio Malibula da Itália, ele comprou numa feirinha lá em, em frente ao Panthenon, ali perto do, ali em Roma, não é? Mas eu não guardo essa camisa, então eu estou te dando um grande abraço, hein? Você precisa ficar mascarado, eu sou da França, me chamo Zenon, você tem 70 anos, não conte a ninguém. Só que eu vou entrar aqui agora, que bom? Para que eu estou 10% Vou abaixar ele, que você não quer aqui, ó Vou pegar ele aqui, vou abaixar ele Outro Essa não vem Boa, essa não vem Aê! Essa aqui, essa que é a minha Vai entrar para o mesmo lado, vai, pum Dá o rolamento Vou segurar, vou trazer aqui a figura, vou descer correto Aê! Foi! Segurando a figura, vou dando a volta ali na perna Vamos jogar debaixo da perna Na perna Relógio, peguei aqui, vou descer Você pega o relógio por cima Você pega o relógio por cima? Você pega o relógio por cima? Você tem que fazer por baixo? Não, faz do jeito que você mostra Você pega o relógio por baixo? Não, eu quero no braço também, viu? Não, ele pode descapotar Eu não pego aí também, não Eu pego aqui e trago para cá Ah, bom Tá? Vou descer para cá Por quê? Minha perna que está dobrada Vai levar só para esse braço dele Aqui eu já fiz, passei essa Parabéns mesmo, parabéns mesmo Parabéns mesmo, parabéns mesmo Aqui eu posso fazer o melhor que eu posso fazer Logo prato Logo prato Aqui, você volta Aqui eu já queria, não Isso é sério, jogou Tá? Mas é bom Fecha Já apontei Tá? Tá? Você não precisa, você vê Morro É, o detalhe é estar com esse braço bem no peito, né? Só fechando Fechando Aqui não vai, ó Segura Não vai mesmo Entrei, passei na mão Coloquei Esse aqui O punho dele Tudo se soltou aqui, ó Já segurei a mão dele aqui Pus, passei E aqui Ai Ai, 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 ai Não é? Ai Então eu posso pegar aqui E eu aqui também Pegar aqui, pra lá Torcer o braço Como quiser Se não faz Eu não sei Olha a defenda do bote Não vai passar Quando eu vai acertando, ó Eu já peguei a minha pele aqui, ó Aqui, ó Muito bom Ó, a pegada Quando ela senta, você Senta Você é defenda, né? Você é defenda É, isso que eu ia perguntar A defenda A defenda é Cuidado nisso aí Claro Essa aqui Eu peguei a defenda Mas dê atenção nessa defenda Passou pra baixo Quanto o outro no baixo Aí Passei Tá, tá Fui embaixo Pum Passei esse braço aqui Passei o outro lá E levantei Aí Boa Boa Essa mão vai roubar Eu queria pegar você Pra você fazer a defenda E aí Não, não Não, não Aqui Dá um passo Você segurou aqui Você segurou aqui O outro Vem lá Ele colocou Todo Vem aqui Você pode Vem lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que vai fazer agora Olha aqui Quando ele vier aqui no meio Aí ele vai virar Vira, vira contra Vira assim Não, vira pra lá Vira socorro Ele gosta Ele gosta Ele gosta Não Só não mais Só não mais Faz o leque É isso Não, é ele Não, pode Segurar o Isso aí Não Pode Certinho Entra A Ana Vira O que vai Então Vocêuser Então E aí . . . .